Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo eu mostrei um fim de semana comigo, inclusive eu fiz bastante coisa e filmei tudo pra vocês. E é isso, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos pra mais um vídeo. Comecei a gente filmando pra vocês, gente, o meu sábado, né, com o meu fim de semana, inclusive a gente tava morrendo de preguiça. Aí era 7h50 e pouco da manhã, quase 8h, nesse dia eu dormi mais um pouquinho, por mais que vocês falem que eu acordo muito cedo, gente, mas eu tenho o costume de acordar. Então, pra mim, gente, já virou rotina, já comecei também a arrumar na cama e depois a gente, eu fui abrir a janela pra entrar um ar fresco, que eu sempre abro, inclusive, gente, o tempo tava super lindo. Bom dia, galera, mais um vlog pra vocês. Enfim, agora eu aprendi a acordar, vou fazer os vídeos pessoais, já arrumei a cama também. E também vou trocar de roupa, gente, porque vou lá pra dar e comer, vou comprar pão. Eu vou colocar essa roupa rapidinha, aí depois eu vou lá no tílio, gente, pra colocar o pijama de novo, porque eu falo pro pijama, a gente tem a fim de semana, tô sem saco, gente, pra trocar de roupa. Mas, enfim, vou lá no meu rosto agora, vou prender meu cabelo, vou trocar de roupa. A gente fazia as minigências pessoais e reagia um pouquinho, tipo, que eu ia pra padaria com a minha mãe, então eu prendi meu cabelo, fiz coisas básicas, né, pra não sair tudo descabelada pra rua. Também troquei de roupa, coloquei uma roupa normal, que eu tava de pijama, aquelas, e depois eu passei desodorante, né. Cheguei a gente na padaria, já fiz o meu pãozinho também, inclusive eu não mostrei pra vocês, mas foi um pão na chapa com margarina, e também meu cafezinho, gente, que já é de lei, que não pode faltar. Enquanto isso, a gente, a minha mãe tava assistindo televisão, eu também tava assistindo um pouquinho. Gente, agora eu tô assistindo um vídeo no YouTube, ó, inclusive eu tô viciada de assistir o vídeo dela, e enfim, aí depois eu vou arrumar o quarto, mas por enquanto eu tô só descansando meu café da manhã, aquela. Agora eu vou dar um geral de pôr no quarto em si, ele aparentemente tá arrumado, olha, não tá tão bagunçado não, mas eu vou varrer o chão, vou também limpar esse espelho aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas tá sujo. E também arrumar o meu guarda-roupa, que tá um caos. Olha a situação desse guarda-roupa, não tem cabimento, e as gavetas não tá, tipo, tão bagunçadas não, ó, não tá bagunçada. Só a parte ali de baixo, de cima mesmo, e essa gaveta aqui que eu vou arrumar também, não é geral, porque tem tudo, gente, estorjo, livro, muita coisa. Mas enfim, é isso, gente, agora eu vou arrumar o look de casa, gente. Desse dia, gente, não ia passar a gente arrumar esse guarda-roupa, aí eu mostrei pra vocês como que tava a situação dele, inclusive, tava deprolável. Aí eu comecei tirando tudo que tava dentro do guarda-roupa, que tava, tipo, bagunçado, e uma parte, gente, eu já deixei, porque já tava meio que organizada, só dei uma mexidinha assim. Aí eu comecei, gente, a dobrar minha roupa, inclusive, gente, eu não tenho muita roupa. Testei, gente, uma calça minha bem antiga, e eu vi, gente, que eu engordei, porque essa calça cabia em mim certinho, mas ficou bem apertada. Gente, as coisas que eu já tinha dobrado, e eu não tenho, tipo, muita roupa, como eu falei com vocês. Então, foi bem de boa arrumar. É saco, gente, é roupa de uniforme de escola, que não dá em mim, calça cobrida e tudo mais. Ajeitei também, a gente, as gavetas, inclusive, não tava tão bagunçada, foi bem de boa também organizar as gavetas. E depois, a gente, eu fui realmente pro quarto. Pra quem não sabe, a gente tá dormindo sozinha agora, então, eu que tenho que limpar o quarto, assim, minha mãe limpa, tipo, normalmente, no dia de semana. E eu limpo no final de semana, assim, que eu dou uma geral no quarto mesmo, que é pra arreia, passar pano e tudo mais. Então, eu comecei varrendo aí, mostrei pra vocês. E também varri o corredor, que deu pra mostrar pra vocês também aí. E a sala, gente, eu deixei pra minha mãe varrer, porque a sala é bem grande, gente, pra mim. Então, eu fui, deu preguiça de varrer a sala. E a cozinha também, ela varriu. Aí, depois, a gente, eu fui fazer a misturinha, pra passar em pano no quarto e também no resto da casa, que minha mãe ia passar. Aí, eu coloquei água sanitária, sabão em pó e dei uma mexidinha, gente. E depois, eu fui aplicar, gente, diretamente pro meu quarto. E foi bem de boa, gente. Limpar o meu quarto, porque o quarto é bem pequenininho, então, é bem rapidinho limpar ele. Também, a gente limpei o espelho. E também, não lhe mostrei pra vocês, mas eu passei também no corredor. Esse espelho, gente, suja porquanto, quando eu faço meu cabelo no quarto. Aí, eu limpei ele com esse paninho aí, seco. Aí, o tamanho, gente, do meu quarto, em outra revolução da câmera, desse tamanho aí. Aparentemente, a gente parece ser grande aí, nessa revolução. Inclusive, gente, eu quero fazer algumas mudanças, assim. Eu não posso trocar os móveis, porque é meio difícil. Mas, comprar algumas coisas, tipo, luz LED, essas coisas assim, pra decorar ele. Mas, quando eu tiver dinheiro, gente, eu vou fazer essas coisas de reforma, assim. Aí, na outra revolução, gente, ele é o melhor pra mostrar pra vocês. E ele é pequeno. Nessa revolução, dá pra ver melhor. Arrumei, gente, meu guarda-roupa. Ficou bem organizadinho. A parte de cima também, eu arrumei, mas acabou que eu não mostrei pra vocês. Arrumei também as gavetas, como eu mostrei pra vocês também aí. Ficou bem organizadinho, não tinha as coisas. Limpei o espelho. E eu tava, gente, morta de cansada. Agora, eu vou lançar. Já são 11 e pouco, quase meio dia. Aí, arroz, feijão, frango e farofa. E, enfim, já também tô assistindo séries. Isso que eu não tava gravando, tô contando que eu tava assistindo séries pelo celular. Mas, enfim, agora eu vou comer e vou continuar assistindo. Muito bom. Eu tava deitada. Eu não consigo comprar uma série de real. Ela dividiu um pouquinho pra mim. Tá muito calor aqui. Enfim. Tá. Nem pouquinho, gente. Porque eu copo é de segundo. Quatro e seis. Então, deu pouquinho som. Mas o problema é pra sentir gostinho. Vou lá carregando. Eu tava deitada. Não tem nada pra fazer. Mas eu acho que eu vou ficar lendo esse vídeo. Enquanto, gente, o celular carrega. Eu marquei até a página. Tá aqui. Mas eu nem saio dessa página, gente. Porque eu tô preguiçando. São três e pouca da tarde. E agora eu tomo um banho. Ó, já dormi um pouquinho. Depois também eu saí, como eu mostrei pra vocês. Já tomei o café da tarde, que foi bom. Só que acabou que eu não mostrei pra vocês. Foi a mesma coisa que eu tive no café da manhã. Aí, enfim, a situação de estar decorado. Aí agora eu vou tomar um banho, né? Gente, eu não vou colocar bem longe. E eu nem amanhã, eu acho. Porque, tipo, no final de semana eu deixo o meu café descansar. Porque eu lavo toda semana, assim. Todos os dias. E segunda, sexta. Então, ó, eu deixo sabedoria pra você lavar, assim. Mas, enfim, tudo bem. Porque a gente tá muito calor. Muito calor. Yeah. Falando a gente sobre o livro. A gente li duas páginas. E depois eu fui tomar meu banho. Que minha escola já tinha carregado. Eu mostrei pra vocês aí. Inclusive, tava muito calor. E aproveitei também e escovei os dentes. Porque eu tinha tomado o café da tarde. Saí do banho. A gente coloquei essa novela aí pra gente assistir. Inclusive, é muito boa. Marcai, quem quiser assistir. Gente, eu tinha colocado uma roupa bem básica. E meu cabelo, gente. Como eu falei com você, eu não tinha lavado. Tava com o meu copão d'água. A gente comeu bastante água. E tava rindo, gente. Alguma coisa, gente. Que eu não me lembro. Eu já tinha tomado o café da tarde? Já tinha, gente. Mas depois eu decidi fazer pipoca. Pra comer. Entendeu? Enfim, eu mostrei pra vocês aí. O milho. A pipoca. Margarina. Mas depois eu também coloquei óleo e sal. Aí comecei a gente colocando as duas colheres de margarina. Depois eu coloquei o milho e um pouquinho de óleo. Porque eu achei que necessitava. A pipoca, gente, com leite condensado e sal. Mas como não tem, eu faço pipoca de sal mesmo. Eu só sacundi até pipocar. Com pipoca uma. Eu amo, gente, pipoca com leite condensado e sal. Mas como não tinha, gente. Eu coloquei só pipoca de sal mesmo. E ficou muito bom. A gente não queimou nenhuma. Aí eu tomei com café. Gente, do nada. Eu vou arrumar minha bolsa. Pra eu ir pra casa da minha tia. Pra casa da eu, minha irmã, minha mãe. Não sabem de minha irmã. Eu vou formular com minha tia. Então a gente vai lá, tipo, final de semana assim. E nesse final de semana a gente não ia. Mas a minha tia chamou a gente. Então a gente vai. E enfim. Eu vou arrumar minha bolsa aqui. A pedido de alguma pessoa, gente. Que me pediu pra mim arrumar a minha mochila. Quando eu levo pra casa da minha tia. Então eu vou arrumar a mochila pra vocês. Mas essa roupa. Eu vou levar material nem adulto, tipo, não. Mas enfim. Minha roupa tá bem organizada agora. Aí eu vou levar. Shorts. Um short. Aí eu tenho que pegar outro short, gente. Aí eu vou levar. Bruços. Ai, gente. Eu não sei quantas bruxas eu levo. Não tá tão vestido. Gente, eu levo qualquer coisa que tem aqui. Porque eu fico na casa dela. Então. Não tem muita, tipo. Coisa pra levar não. Porque eu vou ficar na casa dela. Então não precisa levar roupa bonita e tudo mais não. Aí a gente vai voltar amanhã. Entendeu? Então a gente vai ficar muito tempo. Brusas. 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 Também de sair. Brusa. Brusa. Brusa aqui de sair. Já que a gente sabe o que aconteça. O que só, gente? Eu acho. Ah, não. Vou levar um biquíni. Tem que levar calcinha. Também. Vou levar um biquíni, gente. Porque eu ainda não tô piscina. Então. Eu vou tomar muito piscina com certeza. Ou de manguia. Pensando, gente. Eu vou levar essa ringlegg aqui, ó. Na bolsa. Pra mim gravar vídeo pra vocês. Então eu acho que eu vou levar. Eu acho. Mas eu acho que sim. Porque a ringlegg minha é grande. Não vai ter como levar. Então eu vou levar pequeno. Também vai ser fé. E minha caixinha de óculos. Aí eu coloquei também a ringlegg aqui. Depois eu gosto pra vocês como ficou o buchinho. Aí eu vou levar brinco também. Porque eu acho que eu vou gravar um spy day. Lá na casa da minha tia. Porque minha irmã comprou química. Então eu vou passar química no meu cabelo. Se isso ou truque. Aí que dentro tem esse copo de dente. E o material de coisas. Enfim. É pegar mais coisas e ir lá na corda. Que eu acho que tem. Isso que eu coloquei dentro da bolsa. Coisas aleatórias. De necessaire. Ringlegg. Eu não vou te levar. Mas eu vou levar carregador. Calcinha. Biquíni. Brusa. Short. É. Só, gente. Porque eu não vou ficar tantos dias. Eu vou voltar amanhã pra casa. Então eu vou ficar muito tempo. Enfim. Gente, eu vou me arrumar, né? No caso, eu vou passar a roupa aqui mesmo. Só vou prender o meu cabelo. E, enfim. Aí depois eu volto pra vocês lá. Já indo. Ok? Já no Uber, gente. Indo pra casa da minha tia. Inclusive, a gente tava levando 300 mil coisas. Sendo que a gente ia voltar no outro dia. Mas a gente só uma delas pessoas, gente. Que um dia a gente leva a casa inteira. Então, nesse dia, a gente tava levando. Aí eu postei pra vocês no caminho indo. Cheguei, gente. Na casa da minha tia. Ó a piscina, gente. Me esperando pra amanhã. Eu acho que hoje eu não entro, não. Mas amanhã sim. Enfim. Olha o tanto de coisa que eu trouxe. Hoje caímos o celular aqui, gente. Morrendo de medo, gente. Que meu celular caísse. Porque tava na pontinha da cama. Mas, enfim. Eu queria gravar pra vocês. Aí eu apliquei a gente essa química aí. No cabelo da minha irmã. Ah, Laísa. Você sabe aplicar? Gente, não. Mas não era pra mim aplicar no cabelo todo. Então, por isso que a gente fez dessa maneira. Porque ela já tinha aplicado. Mas ela falou que não gostou. E ela queria aplicar mais em algumas partes. E eu apliquei nessas partes que ela falou que tava grossa ainda. Essa química ainda, gente. Eu vou passar no meu cabelo. E eu passei também no cabelo da minha tia. A gente, essa química rendeu. Aí eu passei e mostrei pra vocês como que ficou. Do nada, gente. No supermercado da minha tia. A gente tinha anotado algumas coisinhas pra gente comprar. A gente cobrou. No caso, foi coisas básicas mesmo. Tava faltando. Biscoito, ovo, leite, pó real. Muita real de coisa, gente. Feijão, óleo, margarina. Também passamos na fila da carne e coisa. Tava lotada. Mas eu não mostrei tanto pra vocês. A gente pegou bastante coisa até. Gente, a gente é feita pela minha irmã. Eu não mostrei pra vocês. Mas eu já tinha assistido. A gente fuzoei, que é a novela. E depois a gente colocou algum filme pra gente assistir na Netflix. Aí eu mostrei pra vocês aí. Mas a gente escolheu, gente. Eu acho que foi As Minas Malvadas. Alguma coisa desse tipo. Esse filme, gente, é bem antiguinho, se eu não me engano. Mas eu nunca tinha assistido. Porque eu não me lembro. Eu nunca assisti, né, no caso. É bonzinho, gente, até. Gostei. Bom dia, galera. Hoje é outro dia domingo. Aí eu já, tipo, acordei. Já fiz minha higiene pessoal. A gente também já arrumei a cama ali pra dormir. E agora eu vou comer pão e cafezinho com leite. Dia seguinte, domingo. A gente já tinha preparado meu cafezinho da manhã. Já tinha acordado também. Faz um tempinho já. Enfim, eu falei. A gente foi comer meu pão. Uma orçã dela. E café com leite. Que tava muito bom, inclusive. Gente, tá muito, muito, muito calor. Vou tocar de roupa. Vou tocar o biquíni pra dar um pão na piscina. Tô levando agora. E é isso. Pra aproveitar, né. Porque ainda hoje eu vou ir embora. E, gente, de entrar na piscina. Fui jogar a gente uma água no corpo. Ficou a mangueira. Inclusive, a gente tava muito quente a água. Aí depois a gente deu uma geladinha. Eu falei. Aí me molhei todinha. Inclusive, a gente já tomou banho com de short, gente. Porque eu não tenho costume de tomar banho com biquíni. Vamos ver a água. Se tá gelada. A taxa tá boa. Se tá geladinha. Queria ter trazido a minha ring LED pra eu não conseguir filmar melhor pra vocês aqui dentro. Vamos mergulhar. Não vou mergulhar muito bem, não. Acho que tá muito boa a água. Muito boa. Eu ia fazer hoje o meu cabelo, mas eu vou deixar pra fazer em casa. Porque afinal vai sair com produto. Então eu vou gravar o spy dele pra vocês. Enfim. Gente, nessa parte tinha entrado água no meu ouvido. E tava uma luta pra tirar. Aí depois eu fui mergulhar. Inclusive, com o celular. E olha como ficou. Gente, ao invés de ficar a tumblr, ficou horrível. Foi você que acertou o doido. Nada melhor, gente. Tinha um banhozinho de piscina. Só faltava um copão disso aí, gente. Pra completar a minha felicidade. Agora eu saí da piscina já. Aí eu tô olhando a minha mãe fazer a comida. Que é a carne. E eu tô picando também a batata. E tô feijão no fogo. O arroz também. E enfim. E é isso. Porque eu tenho que ir só na piscina. Foi a gente ajudar a minha mãe a preparar a comida. No caso, gente, eu fiz a comida quase toda. E minha mãe só fez o feijão. E a carne. Fora isso, gente, eu fiz tudo. Aí eu tava picando a batata pra fazer o purê. E tava fazendo já o arroz. A batata eu já tinha colocado no fogo. E o feijão a gente tava também cozinhando. Pra depois colocar a carne. Pra finalizar, a gente vai fazer uma salada de mate e cebola. Oi, gente. Dá oi. Oi, gente. Oi, gente. Quem tá perguntando dela? Perguntando sobre a minha irmã. Ela tá bem. Tá na casa da minha tia. Inclusive, a gente, ela tá gostando bastante de ficar lá. Todo mundo, gente, curtindo a piscina enquanto eu já tinha saído. Aí depois a gente tinha com o almoço. Ficou pronto. Inclusive, ficou uma delícia. Foi costela. Arroz, feijão. Porezinho de batata. Lá da gente que eu fiz. E o suquinho. Piscina de novo. Mas como eu vou fazer o bolo com a minha tia. E depois, daqui a pouco, a gente vai embora. Eu não vou entrar de novo na piscina. Eu vou aproveitar e vou tomar um banho. Aí eu vou levar tudo no meu cabelo. Vou usar o shampoo condicionado da minha irmã. Aproveitada. E aí, acho que a gente tá muito calor. Tô, gente. Mas é isso. Falei com vocês, gente, que eu não iria lavar meu cabelo no fim de semana. Mas como, gente, eu já tinha entrado na piscina. Eu aproveitei o embalo e fui, gente, fazer uma hidratação no meu cabelo. Saiu o shampoo. Aí, gente, quem patrocinou, gente, o shampoo condicionado da minha irmã. Eu comecei, gente, passando o shampoo. Fez o troco de gente que eu vi lá no TikTok. No caso, é espumar primeiro na mão e depois aplicar. Eu apliquei, gente, só no couro cabeludo. E depois vai escorrendo pras pontas. Me espera, eu vou ajudar. Depois, gente, minha tia tava gritando, gente, pra ver quem ia ajudar ela a fazer bolo. Inclusive, gente, eu sempre ajudo ela em fim de semana, assim, pra fazer o bolo. Mas eu tava no banho, então eu falei pra ela me esperar. Me esperou, gente? Não. Mas depois, gente, eu vou mostrar pra vocês, gente, ela fazendo outro bolo. Porque ela fez dois. Aí, eu passei, gente, o condicionador. E depois eu fui pitear meu cabelo do banho. Agora eu vou pegar as coisas da minha irmã, né, pequenininha? Só tem as coisas dela aqui. Então, eu vou usar o restaurante. E também passar uma coisa da minha tia também. Pegar algumas coisas. Inclusive, tinha não ver essa parte. Depois, gente, um maior tempo, a gente sem fazer rabo, eu fiz. Eu não queria fazer, mas eu tive que fazer por conta que eu não tremei pra pitear meu cabelo. Gente, a gente já tinha feito, enquanto eu tava no banho, a massa de chocolate. Então, eu só mostrei pra vocês fazendo a massa do comum. Ela colocou leite, óleo, açúcar, bateu. E depois, gente, colocou o trigo. Eu não mostrei pra vocês fazendo com os ingredientes e tudo mais. Por conta que o vídeo ia ficar muito grande. Mas se vocês quiserem, gente, eu faço um vídeo só relacionado a isso. Tô morrendo de saudade de a gente fazer bolo junto com minha tia. Porque fazer o quê? Eu acho três semanas sem fazer bolo. Agora a gente vai passar pra vocês, gente, o melhor bolo. Que não pode faltar aqui. É o de chocolate. Inclusive, a gente, eu amo. Aí, gente, minha tia fez dois bolos de comum. Forma grande do pequeno. E dois bolos, gente, do chocolate. Vou no forno. E depois a gente ficou pronta a hora, gente, de experimentar. Ele ficou meio despedardado, gente. Por conta que eu peguei logo quente. Porque eu sou gulosa. Enfim. E ficou muito bom. A gente também tomei com café. E bolo de chocolate, gente, não tem erro. Não tem como ficar ruim. Se ficar ruim, gente, é porque você não sabe fazer bolo de chocolate mesmo. Mas eu amo, gente. Café com bolo de chocolate. Combinação perfeita. Tô pegando uma fresca que a gente tava muito calou lá dentro. Aí eu tava esperando a minha irmã ali, ó. Que ela ia chegar. Porque a gente tava conversando lá fora um pouquinho. Enfim, gente. Depois disso, gente, eu fui embora. Fui embora cedo. Cheguei em casa, né? Como dá pra vocês verem. Inclusive, gente, tá com cheiro de, sei lá, abafado. Coisa fechada. Então eu vou abrir essa janela aqui pra entrar um ar, pelo menos. E olha como tá o tempo. As coisas dentro da mochila. E vou colocar os materiais. E tirar essas coisas daqui. Tirar essas coisas daqui também. Enfim, não levei muita coisa. E eu não utilizei tudo que eu levei. Aí eu peguei e levei. Trouxe também a química. Que minha irmã comprou. E eu vou passar. Eu acho que amanhã entra o meu cabelo. Vou gravar vlog pra vocês, inclusive. Roupa suja. Hang LED. Óculos. Carregador. Não posso esquecer. Enfim, vou tirar tudo. E vou colocar dentro da minha mochila que tá, tipo... Dentro do meu guarda-roupa que já tá arrumado. Entendeu? Enfim. Pra finalizar a gente à noite. Minha mãe pediu um hambúrguer pra gente comer. E também colocamos o filme pra te assistir. Inclusive, é muito bom esse filme. Eu não me lembro a gente o nome. Pra dar pra vocês. Mas enfim. Eu fui comer. E basicamente depois que eu comi. A gente descobriu os dentes e fui dormir. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Um beijos. E até o próximo vídeo.